MÚSICA 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 Se pudesse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que brindei Eu queria ir ao espaço Pra saber que a altura vem Na terra até chegar aos altos céus Eu queria passear pra entrar e ir E passar uns dias em Jerusalém Mas esses pensamentos podem ser em mãos Eu quero receber Jesus E tocar em Suas mãos E partir como deve ser Muito lindo o Seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, 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 voar E partir como deve ser Muito lindo o Seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar, 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 voar Se pudesse eu queria ir ao mar E saber as profundezas que brindei Eu queria ir ao espaço Pra saber que a altura tem Da terra até chegar aos altos céus Eu queria ir ao mar Eu queria ir ao mar E partir como deve ser E tocar em Suas mãos E partir como deve ser Muito lindo o Seu olhar Muito lindo o Seu olhar Muito lindo o Seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar, 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 voar E partir como deve ser Muito lindo o Seu olhar E partir como deve ser Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar, 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 voar Me imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar